E o tema da Conferência Nacional de Educação 2024 é Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Esta será a primeira vez em que o meio ambiente vai ser debatido na conferência. É o que a gente confere agora no terceiro episódio da série Rumos da Educação. Veja aí. O Brasil bateu recorde de desastres ambientais no ano passado. Que 2023 pode ser o ano mais quente da história. E é ali que não tem previsão de chuva e vai continuar carregado de poeira, fumaça e poluição. A educação é uma das formas de mudar esse cenário. E para isso, a Conferência Nacional de Educação vai debater o meio ambiente pela primeira vez. O tema desta edição da Conai é Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Não é possível pensar nenhuma ação educacional hoje no Brasil, e eu diria que no mundo, sem levar em consideração essa dimensão climática, que se manifesta de muitas formas, e inclusive com paralisação das aulas. Como a gente vai garantir justiça climática sem uma conscientização e uma educação para o meio ambiente, uma educação ambiental. Então, isso é algo que não é estrutural nos nossos currículos ainda, não é estrutural na função das escolas. Muitas escolas não abordam essa discussão com seus estudantes. A gente vem de um histórico onde entendem que investir em educação é só colocar dinheiro e garantir que alguém se forme no final. Mas fazer um diagnóstico preciso de quem está se formando, como está se formando, que educação está sendo pensada, é essencial. Esse eixo de inclusão e sustentabilidade garante isso, garante que o nosso plano de educação, pelos próximos 10 anos, pense um Brasil que pense a sua juventude e a sua sustentabilidade. Nós queremos um plano de educação que dialogue com o presente e com o futuro para a juventude. E é preciso que a gente coloque isso no centro do debate, porque nossas vidas estão em jogo, né? Pensar em uma nova sociedade, pensar como vamos nos desenvolver, é pensar também o meio ambiente e forma sustentável de conviver com a natureza. Conai 2024. Comunidade escolar e os setores mais atuantes da educação brasileira, planejando um futuro melhor, sustentável e com qualidade de vida para o planeta.